Perder peso ou emagrecer A diferença vai muito para além dos ponteiros da balança e pode tornar-se nossa inimiga se não seguirmos algumas regras-chave. Um plano de emagrecimento baseado numa dieta desequilibrada e sem exercício físico pode resultar numa perda de peso à custa de muita massa muscular. Não troca as voltas. Perder peso sem perder massa muscular não envolve qualquer truque de magia. Basta que coloque em prática alguns rituais inteligentes de vida saudável. Evite as dietas demasiado restritivas e muito rápidas. Reduzir 300 a 500 calorias por dia é suficiente. E não esqueça, use os músculos diariamente fazendo mais atividade física e emagrecerá à custa de gordura como mandam os especialistas. Com o apoio do Jumbo, hiper de estimação.